Música Bate outra vez Com esperança o meu coração Pois já vai terminando o final Enfim Volto ao jardim Com a certeza que devo chorar Pois pensei que não queres voltar Para mim Queixo minhas rosas Mas que vou partir As rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de ti ai Devias vir Parabéns meus olhos de estonhos E quem sabe sonhar Faz-me sonho Por fim Música Bate outra vez Com esperança o meu coração Pois já vai terminando o final Enfim Volto ao jardim Com a certeza que devo chorar Pois pensei que não queres voltar Para mim Queixo minhas rosas Mas que vou partir As rosas não falam Simplesmente as rosas Simplesmente as rosas As rosas Simplesmente as rosas O perfume que Fama onde te ai Queixo minhas rosas E quem sabe sonhar Queixo minhas rosas Mas que sonhos Por fim Amém. 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 Amém.